Tudo bom, pessoal? Saindo do trabalho, vou aproveitar que ainda está claro, gravar esse vídeo aqui para vocês. Falar uma novidade que tem se tornado aí muita gente perguntando e virou notícia, vou deixar inclusive aqui no link da descrição essa notícia para vocês, com relação ao atendimento no consulado americano no Brasil. Muita gente está falando aí sobre o backlog, demoras para entrevista, colocando entrevista lá no fundo, lá no final do ano que vem. Eu vou falar sobre isso aqui para vocês, eu já tinha alertado sobre essa questão, muita gente discutiu, falou, não, você não sabe o que você está falando. Aconteceu porque a informação que eu tinha trazido era uma informação que nós tínhamos justamente de pessoas que trabalham dentro, não só do consulado, como da USIS, a gente tem esse tipo de informação de como as coisas vão funcionar. Por isso que eu tento trazer aqui para vocês só depois que eu tenho realmente essa informação confirmada. Antes disso, eu vou pedir uma gentileza aqui para vocês. Nós estamos ampliando o escritório de Washington, D.C. Washington, D.C., não é o Washington State, onde a Cris fica, inclusive. E nós estamos precisando lá de dois ajudantes para a Cris, dois paralímpicos. Pode ser pessoas que tenham experiência com direito no Brasil, advogados formados no Brasil que morem ali na Virgínia ou na região ali de Washington. Sim, pode ser, vai ajudar bastante. Obviamente, obrigatório ser fluente em inglês. E nós precisamos que essas duas pessoas estejam ali fisicamente trabalhando dentro do escritório. Então, essas pessoas precisam morar ali na região. Nós vamos fazer uma reforma, pegamos umas salas maiores ali agora, nós vamos colocar, a nossa ideia é até junho do ano que vem estar com cinco novas pessoas lá. Agora nós precisamos já de duas. Então, se você mora nessa região ou se você conhece alguém que more nessa região, basta enviar um e-mail que eu vou deixar aqui no e-mail na descrição e mandar um e-mail para lá com o seu currículo dizendo, olha, eu tenho interesse na vaga ou já tenho curso de paralegal, sou certificado paralegal ou não, não tenho curso de paralegal, mas sou formado em Direito no Brasil, tenho Ordem no Brasil e tenho interesse em trabalhar como auxiliar nessa área. Pode ser uma coisa bacana aí para quem tiver interesse. Por favor, deixem aqui e compartilhem com as pessoas que eventualmente morem ali e tenham esse interesse. Ok? Vamos ao vídeo. Eu falei para vocês já há algum tempo atrás que o consulado, eles têm... Muita gente estava falando sobre a questão do backlog, né? Vai demorar um ano para protocolar visto, agora vai ter mais um ano para entrevista. Eles estão colocando as datas de entrevista para renovação de visto de turismo lá para dezembro de 2022 e eu falei para vocês, gente, calma, porque não é bem assim. Isso está nos meus vídeos e está inclusive em vídeos que eu dei entrevistas para outros canais. Isso não funciona bem assim. O consulado, ele mantém tudo bloqueado, né? Todas as datas são bloqueadas. E aí eles vão liberando as janelas aos poucos. Como eles não tinham aí uma ideia muito realista de como seria essa reabertura, se o Brasil teria condições aí de ter um maior controle da pandemia, se a gente teria aí um resultado maior, se eles iriam abrir aos poucos, se o Departamento do Estado americano daria uma ordem para segurar alguns vistos, abrir outros ou se liberaria todos imediatamente. A gente não sabia disso. Eles foram colocando aí as datas mais lá para frente como se fosse aí um backlog que existisse. Mas eu falei isso em vários vídeos. Estes números não são reais. Por quê? A equipe de consulados no Brasil, ela é muito eficiente. E hoje, a atuação dos consuls americanos no Brasil, ela é muito eficiente também. Todos eles. Então eu sempre soube que na hora que eles pegassem para fazer, eles iam mandar bala e iam tirar esse atraso de dois anos em um curto período de tempo. E é o que aconteceu. Se vocês olharem a notícia aqui, vocês vão ver que entre as sete e meia da manhã, de segunda-feira, agora que foi quando abriu os consulados, das sete e meia da manhã até o meio-dia, o consulado de São Paulo, o sol de São Paulo, já fez análise e inovação de 700 vistos. 700 vistos das sete e meia da manhã ao meio-dia. Só. Quer dizer, é uma quantidade muito grande. Se você transportar isso para nível de Brasil, onde as pessoas estavam dizendo, não, são 450 mil vistos em backlog aí que precisam pendentes de entrevistas. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Mas, bacana, vamos dizer que no Brasil tenha um quarto desse número. Vamos dizer que no Brasil sejam 120 mil vistos em backlog. Pode ser um número. Vamos tomar esse número como referência. Se você está fazendo 700 por dia em um consulado, lembra, no Brasil tem sim. Então, quer dizer, nós estamos falando aí em 3.500 vistos por dia. Se nós trabalharmos aí 20 dias num mês, nós estamos falando em 70 mil vistos no mês. Para chegar nos 120 mil, em dois meses, está em dia a casa. Não sei que eles façam um pouco mais aí, que tenham outras prioridades para colocar em ordem, uma série de coisas. Ok, vamos dizer 4 meses, a minha expectativa é que a casa esteja em ordem até março do ano que vem. Sinceramente, toda essa pirotecnia que foi criada, não, vai atrasar, vai fazer, vai isso, vai aquilo, não é verdade isso. Os consulados têm uma equipe muito eficiente de solo e uma equipe muito, muito, muito engajada no propósito, que é tirar esse atraso. E eles vão tirar esse atraso muito rapidamente. Eu tenho certeza disso e eu sempre disse isso a vocês. Ok? Então, boa notícia para todos. Com certeza absoluta, a gente vai ter um fluxo consular muito rápido, muito bacana. Eu acredito que até março do ano que vem a gente vai estar com tudo mais ou menos em dia aí para quase finalizar já esse backlog que a gente tinha aí pretérito. Quer dizer que eles vão começar a colocar entrevistas de green card para a semana seguinte? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós vamos tirar o backlog, ou seja, nós temos aí dois anos de backlog, né? Nós vamos tirar esse backlog aí até março do ano que vem. Eu acho que a gente já deve ter aí uma casa em ordem. Outra coisa que é importante vocês lembrarem é que é o seguinte, muitos desses vistos de turismo se se enquadrarem nessa nova normativa de renovação automática sem a necessidade da entrevista e tudo mais, eles vão ser simplesmente aprovados, renovados e emitidos. Então, isso faz com que muitas pessoas tenham aí essa possibilidade de evitar, inclusive, essa despesa e faz com que os agentes também tenham aí mais uma possibilidade para resolver as coisas de uma forma mais ágil, mais prática, mais tranquila que possa fazer com que tudo flua de uma forma mais natural e mais agilizada. Boa notícia para todos. Espero que tenham gostado. Não quer dizer que os vistos ficarão mais fáceis. Algumas pessoas estão dizendo isso e eu não gosto disso. Não me sinto confortável com esse tipo de informação até porque a gente sabe que isso não é verdade. Pelo contrário, os vistos devem ser mais restritos, principalmente por causa dessa quantidade grande de brasileiros que ficaram em overstay ou entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Eu já trouxe essa notícia aqui para vocês. Eu acredito que ela deve se manter. Ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Quem tiver interesse nas vagas que eu falei para vocês precisa estar em Washington. Washington DC precisa estar lá ou na região que possa se locomover e trabalhar presencialmente lá no escritório junto com a Cris. Precisamos de duas pessoas. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.